Música Manhã de terça-feira, moradores da Avenida Pantanal Se reúnem para interditar a Avenida Para que aqui chegue a massa asfáltica Estamos vendo neste momento os moradores pegando pedras Eles já colocaram galhos de árvores, arames farpados Para pedir que o poder público municipal da cidade de Codó Venha também trazer a massa asfáltica aqui para esta área Os moradores têm sofrido com a poeira, com essa poaca Que se levanta com o passar dos carros, dos veículos E a Avenida Pantanal é uma passagem importante para a zona rural Dar acesso às estradas vicinais aqui da região da Trizidela E este acesso os moradores interditaram para solicitar o poder público Que traga asfalto aqui para esta área Estamos vendo, são crianças, são mães Moradores aqui da Avenida Pantanal Que estão reunidos para pedir uma solução aqui para esta área Eles estão sofrendo com muita poeira Está prejudicando os comerciantes Está prejudicando as crianças Está prejudicando os idosos que sofrem com problemas respiratórios E após essa mexida que teve aqui nesta área Passagem dos veículos se tornou ainda pior Com o levante das poeiras para as residências Agora os moradores vão falar à nossa equipe Sobre a problemática que eles estão passando E por que tomaram decisão de interditar a Avenida Pantanal Por que vocês interditaram a Avenida? É porque nós aqui não temos mais sossego É tanta poeira, tanta poeira, ninguém adianta limpar mais nada Aí adoece, a gente adoece Eu sou antialérgica, é tomando remédio direto Pois é, por causa dessa poeira Aí não adianta a gente limpar as coisas Quando volta lá no final, no começo já está tudo do mesmo jeito E aí nós queremos que o prefeito mande assaltar bem aqui Esse pedaço de rua que ele deixou Aqui da Avenida, que ele deixou sem botar assalto Porque quando vem um benefício para uma rua Vem para fazer a rua toda E aqui é uma avenida Aqui toda hora é carro subindo, carro descendo Pois é E aí nós não aguentamos mais Não aguentamos Eu quero assalto, porque meu marido é muito doente Ele não tem problema de tudo Todo dia está no remédio Coração, erudim, astrosa, pressão Todo dia eu tomo remédio E essa mexida que fizeram aqui, foi piorar? Foi piorar Lá em casa, foi piorar Porque todo dia está no remédio Com certeza E eu quero assalto Eu também não estou de bem de saúde Porque eu vivo assim cansado Quero essa poeira E o senhor, como é que eu me tenho lhe prejudicado? É a poeira Vivo doente Pressão alta Coração Aí eu quero assalto Porque aí eles fizeram para ali E aqui nós somos gente também Para lá fizeram e não fizeram para cá Com todo respeito Eu acharia que o prefeito Como ele estava com o mapa da Pantanal No projeto Ele tinha que fazer pelo menos Chegar aqui na encruziada Que a gente mora no Soneca Já que ele não dá de chegar até no final do Pantanal Porque Pantanal é lá no banho Isso aqui foi registrado Que eu conheço aqui como estrada de sinais Quando eu entrei nesse bairro aqui Isso aqui era Vareda Ramal Tancei de andar nessas estradas aqui Era Ramal Era meu pai Eu sou nascido aqui na região do Trisideira Conheço todos os problemas daqui do Trisideira Não faço você dizer nada Porque não é da minha conta Mas esse daqui está errado Ele queria fazer a Pantanal Não dava para chegar lá fora Chegava até aqui na cruzeta Aqui ó Isso aqui é a Vareda Não O Ramal da Pissarramento Entendeu? Esse outro aqui O Pissarramento está lá no seu abílio Pegando Pissarra lá Por que ele não trouxe o Pissarramento de qualidade Até sair fora E passar o assalto dele até aqui O resto ele terminaria com o Pissarramento Mais de qualidade E o bairro está todinho em carença Meteu as máquinas ali Pô, fez três ruas aí Botando Pissarrinhas de areia Está aí o poeirício no bairro todinho Então justifica que ele não tem Assim um respeito pelo nós Quando ele diz assim Nós e a sociedade do bairro São José de Paló Essa já é dois erros que eles cometem em mandato Na época do Zincro Bom amigo meu Mas cometeu o mesmo erro aqui dentro E agora está sendo Francisco Nagy Porque apoio dele da mesma forma Então isso aí Eu acho que Ele como o gestor maior Ele deveria procurar um sistema De agradar o povo No bairro do centro de Paló Porque eles também são cristãos Tudo são cristãos Tudo merece benefício Por que ele não vai para esse lado? Então está errado Eu digo que está errado Esse ponto Mas Eles com umas autoridades maiores Acham que está legal Não é para mim não Agora o povo é que sabe Como é que vão fazer o trabalho daqui para frente Porque a minha gestão só é É reclamar pelo erro que eles cometeram Falei com o André André está errado Deixa as máquinas Termina o medo de pisarra o bairro Nossa Luiz Vai voltar Vamos fazer no Bargeros Além com o Dó Novo E São Tontu E depois volta aí Para recuperar o restante Está faltando Digo negativo No tempo do Zito Foi a mesma história Que fizeram com nós aqui Então isso aí Vamos a respeito Que vocês estão tendo Com os eleitores daqui do bairro E eu acredito assim Que esses eleitores não são doidos Eles têm que ver O que eles merecem Eu acho E está chegada a hora De eles procurar Fazer um trabalho de qualidade Essa poeira Que está acabando Com nós aqui Até os pés de manga Estão morrendo Da poeira E nós estamos querendo Aqui Eles vieram Eles todo dia Arraparam E botaram a poca Para um lado E agora está Do mesmo jeito ou pior Nós não queremos mais Esse aí não Nós queremos o asfalto Para fazer o asfalto Para nós aqui Porque desse jeito Não vai Ele vem aqui Faz uma besteira E vai embora E diz que nós Ficamos aqui na poeira Ele está lá no bonzão Não quer nem saber Da nossa vida Quer saber Do mundo dele lá O assalto que veio Para botar na avenida Do Pantanal Ele não botou Botou só um pedaço E o assalto Até em cima Onde eles mediram Ali E aí O assalto Que era botar Aqui Ele botou Ele foi lá Num lugar Que nem casa Não tem lá Ele foi lá Porque eles foram Botar o assalto E muito obrigado Tá bom O prefeito Vem Faz um assalto Até ali No meio Da Pantanal E deixa Pra cá Sem assalto E a poeira Tá matando A gente aqui Aí vocês resolveram Fazer o que? Até agitar a rua E a gente só Reabre aqui Se vir alguém Desse conversar Com a gente Fazer um acordo E falar O que vai fazer Pra nós Só que Pissarra também Não aceita Mas Tem que trazer assalto O jeito que ficou Aqui Tá pior? Tá pior Eles vieram Passaram a máquina Aguaram Mas já piorou Piorou a situação Então a gente Tá pedindo Que eles venham Aqui E façam acordo Com a gente A gente tá fazendo Isso aqui Não é por saliência Porque é um negócio Que ninguém aguenta mais E enquanto eles Não vêm fazer acordo Ninguém abre a rua não Vocês querem Uma decisão? Nós queremos Uma decisão Que decisão seria essa? É eles vêm E puxar o assalto Até aqui No final da Pantanal Tchau